Vamos falar sobre competência? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos QualiVida. Nós convidamos a doutora Ruth Gransk, a doutora Business e Master Coach e também a fisioterapeuta para falar sobre competência. Doutora, como que eu sei se eu sou competente ou não? Por onde que eu começo? Bom dia, Milton. Prazer estar aqui com você. Primeira coisa, você tem que acreditar, né? Primeira coisa, a gente tem que acreditar que é competente. Mas a competência, ela vai muito além do conhecimento. A competência, ela tem outros níveis. O conhecimento, aquilo que a gente aprende, aquele que a gente adquire, ele está no primeiro nível, que é o saber. Depois desse nível do saber, que eu já adquiri a parte teórica, eu preciso ter, passar para o nível que é saber fazer. Esse saber fazer é saber aplicar as atividades, o conhecimento que ele quer adquirir. Ok, eu aprendi, eu consigo aplicar na prática, aí a gente vai para uma outra parte, que é o querer fazer. O querer fazer é eu querer colocar em prática aquilo que eu aprendi. E fazer. Quando nós fazemos, aplicamos aquilo, é que essa competência está completa. Porque o querer fazer não necessariamente quer dizer que você vai fazer na realidade. Sim. E assim, as duas coisas que eu falei primeiro, o saber e o saber fazer, está relacionado às competências técnicas, ao conhecimento. A formação e tudo isso, né? A formação. E o querer fazer e o fazer está relacionado a competências pessoais. Então, está muito relacionado ao meu comportamento, às minhas crenças, à minha motivação, ao meu interesse. Então, está relacionado a como a pessoa vai se comportar em relação àquelas atividades que ela tem que colocar em prática. Então, se ela tem uma certa formação, ela estudou determinada formação. Agora, se ela vai colocar em prática isso ou não, é uma escolha dela. Então, só a formação não quer dizer que a pessoa seja competente. De forma alguma. Da mesma forma que, de repente, eu posso querer fazer, por exemplo... Você tem o querer, mas também não tem a formação. Eu não tenho a formação. Por exemplo, eu vou querer fazer alguma coisa dentro da área de tecnologia da qual eu não sou nem um pouco habilitada. Só que eu posso querer, mas eu não tenho conhecimento. Então, para a gente resumir aqui, se eu for analisar alguém, se ela tem competência, quais são os quatro passos? Se ela sabe, ela tem conhecimento. Se ela sabe aplicar o conhecimento. Se ela tem vontade, quer aplicar esse conhecimento. E se ela aplica? Porque, em geral, a gente fica só na... Em geral, eu, por exemplo, não sabendo disso, eu ficaria só na formação. Sim, só na formação. Em geral, a gente não vai para essa outra parte, né? Não. Que é o querer e o fazer. O querer e o fazer, que está relacionado ao comportamental. Então, uma pessoa muito desmotivada, que não tem objetivos, ela para nessa segunda parte. Ela pode ter a formação, mas não vai ter competência para fazer, né? Não vai, porque a competência é o conjunto do todo. Aí, assim, a pessoa se torna competente. A partir do momento que ela só tem o conhecimento, ela não aplica esse conhecimento, ela continua sendo incompetente. Ótimo. Obrigado, doutora. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço, meu. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. Música Legenda Adriana Zanotto